Música 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 Vou conversar aqui na tarde Eu vou trabalhar no grupo Vou trabalhar com a parte de de uma medida sem operando, e eu vou fazer medidas principalmente em raio-x. Daí a gente botou a utilizar como o 5 para ficar funcionando em operação ainda, e também vou fazer medidas em raio-x devocado. Então, a minha apresentação hoje será sobre uma das técnicas que eu ia realizar, que é a difiração de raio-x por incidência rasante. Eu acho que todo mundo aqui conhece um pouco da forma mais normal de se usar, que é a catapestéria. Essa é um pouco diferente. Então, relembrados os conceitos, os materiais são formados por estruturas cristalinas organizadas, e daí cada material tem o seu padrão. Então, isso quer dizer que são átomos organizados em células unitais. Então, isso aqui é uma apresentação de um ácido 2B. e essas células, a posição de cada átomo, a gente pode identificar os átomos índices de mira. Então, a gente consegue padronizar o átomo x, y e z, e falar onde estão esses átomos, usando os índices de mira, que são dados entre k e h, k e l. E isso é importante, porque a partir desses valores, desses índices, nós conseguimos calcular as informações como distâncias interplanais. Bem, então, como a gente vai trabalhar com materiais diversos, que são todos como distalinos, isso quer dizer que numa amostra, ela está com uma amostra de pó, porque ela tem orientação de cristalinas para todos os lados. Então, aqui, nesse primeiro slide, seria a representação de uma amostra de pó, de cristalina, que é, por exemplo, difícil. Uma wafer física usada para os transistores, ela é pó, de cristalina. Quando a gente pega uma amostra, por exemplo, dos eletrosos, vai ser pó, de cristalina. Então, existem várias construções dentro da amostra. Então, basicamente, isso que eu falei, né? Então, isso aqui, por exemplo, é um dos tipos de materiais que eu vou trabalhar, que vai ser óculos metálicos binários, né? Então, por exemplo, esse aqui eu coloquei aqui, mas é miopopapo A3, copapo, né? Então, essa aqui é a sua estrutura cristalina, como os átomos organizados, as suas posições. E é basicamente isso que a gente enxerga, que se tem no material várias estruturas desorganizadas, mas desorganizadas no material. Então, na ativação de raio-x convencional, a gente tem uns planos de raio-x por os planos e quando a gente tem uma construção, a gente tem uma somatória construtiva dos raios, a gente vai ter intensidades. E daí, isso ocorre quando eles seguem, quando a amulação serve a nativrada, que é 2D, que o D é a distância interplanar, se é um beta pelo ângulo do incidente, vai ser igual ao lambda, que é o aumento de onda com raio-x. Então, uma amostra poligristalina, uma amostra de pó, a gente pode fazer, então, nessa medida, essa raio-x convencional. Então, o raio-x, ele incide na amostra de frata, né? E daí, a gente vai ter um gráfico com intensidade, em relação ao grau de intensidade e medida, de cada plano do gráfico, cada plano dos estruturas do material. Então, no caso do raio-x convencional, a gente tem, tipo, a construção é o tipo do Braille-Brandon. Então, a gente tem o ângulo de incidência com a superfície do plano, é igual ao ângulo onde o raio-x, ele é difratado, né? E aí, a gente com o Braille-Brandon. É, nesse tipo de... A gente tem um problema com o A-X, que ele é, como ele interessa muito pouco com a matéria, então, ele consegue, vai começar com o fim da unha, então, a gente consegue ver informações do book e do material, né? E aí, o que a gente enxerga é esse tipo de construção convencional, né? Então, ele tem, consegue procurar no material de dez a cem instrumentos. Bem, então, eu falei um pouco sobre o raio-x convencional, agora eu vou falar do rasante, pra gente poder ver as diferenças. Bem, e no rasante, a gente tem uma diferença na sua construção, no porta-mostra, né? Então, aqui no Braille-Brandon, a gente... O mesmo ângulo de incidência aqui é a saída, ou a saída, não sei como a gente chama essa... Que é incidência aqui, ou, se você falar com o professor, vou falar a saída, tá? Professor... É, não é difratado. Tem outra palavra que fala? Outra palavra que fala, mas... Outro, que deve saber. É, não é difratado. Ó, o professor Alfredo deve saber também. Não, é que a montagem é feita pra ser assim, porque, em princípio, você poderia coletar em outro ângulo, né? Mas a montagem é feita, experimental, pra ser, pra ter essa geometria, isso que eu entendo. Não, é, mas é uma ideia, sim. Eu só queria falar, falar pra... O ângulo de saída. O fechido de saída, mas no ângulo difratado. É, o ângulo... Isso. Então, quando a gente, então, diz que na marcha, no condicional, vai, no hemicidio, no ângulo beta, ele sai no mesmo ângulo beta. É, ângulo difratado, isso aí, né? É, difratado. É, difratado. Então, no rasante, a gente vai, a gente fixa o... o feixe de incidência. Então, no gerador de raiz de x, no tubo de x, no tubo de geração de raiz de x, ele fica fixo, no ângulo alfa. E o... aí, o feixe difratado, ele é coletado pelo... pelo... pelo detector. E daí, ele varia mais isso, né? E, nessa construção, o ângulo de... a absorvência de referência pra difração é o próprio plano da amostra. Então, é... a gente vai ter um gráfico muito semelhante com o de DLX, né? Porém, a diferença é, vai ser só com o feixe de incidente, né? E daí, ele vai difratando com relação aos seus ângulos... com relação aos planos de interação. Então, essa é a construção do... do corta amostra, né? de todo o aparato experimental. Então, tem o tubo de raiz de x com ângulo fixo, né? O detector, que ele varia em relação à amostra, né? E a superfície normal da amostra. Nesse tipo de geometria, a gente precisa tomar alguns cuidados. Que são, por exemplo, o ângulo de incidência, ele fica na faixa de 0.2 a 5 graus. Esse tipo de... nesse caso, a gente consegue ter um ganho na sua área de análise do grupo do feixe. Então, por exemplo, a gente não... o grupo do feixe não vai penetrar na amostra, no entanto, ele vai dar uma área maior. A gente tem uma análise. Ele também... as questões são importantes. E como a antiferação on-miccional é... é a distância entre os planos... dos planos cristalinos. E a... ele vai confundir muito pouco na amostra. Então, a partir desse desenho aqui, a gente não conseguiu explicar melhor. Então, por exemplo, a gente tem a superfície da amostra aqui. O uso do raio-x, ele não vai penetrar, só que ele vai ter uma área. Essa... a forma de se... digo, a área, essa área aqui. Então, na vez esse circuito dele penetrar, ele vai conseguir ter uma... uma superfície maior da amostra. O que é importante pra gente, porque como a gente, no meu caso, né? A gente vai trabalhar com nanopartículas. Então, como eu não consigo entrar no meu material, eu preciso ler o máximo que eu posso com relação a sua área. Então, eu não vejo assim, mas eu vejo assim. Isso compensa. A permitação do feixe de raio-x na amostra, ele segue essa equação, que vai levar em consideração o ângulo que você tinha absorção com mais x e o ângulo de incidência. Então, a gente, como eu falei no começo, o ângulo de incidência, ele varia de 0,2 a 5, né? Então, assim, o melhor caso pra gente fazer as análises é o ângulo detector. Ele consegue pegar 35% do ângulo do total que saiu, do total que foi difratado, né? Então, em uma das referências, a pessoa, os adores, eles fazem... A autora, no caso, faz uma verificação de relação da penetração do feixe, né? Com o que foi difratado. Então, essa amostra aqui é uma amostra de parço. Então, ela fixa... Então, pra que isso aqui são os ângulos fixos, né? Então, no ângulo do incidente, ela fixa um valor na sua amostra. Então, ela fixa 0,5, 1, 3 e 5. Aí, quase para lá. Daí, ela analisa a penetração, né? E ela analisa o quanto o detector está lendo. Então, pra cada ângulo de incidência, ângulo fixo, a gente tem uma penetração diferente. Então, quando a gente vai fazer uma análise do nosso material, isso é um parâmetro que deve se levar em consideração. Então, quer dizer, qual que vai ser o ângulo de incidência? Não é só chegar lá e falar, olha, tem um monte de material aí, que a gente vai tomar uma penetração. Só tem um discurso sobre isso, né? Pra gente ver se a gente vai conseguir cobrir a maior área, né? Porque como o material ali é fino, a gente pode começar a ler o... Substrato. O substrato e não o material. Algumas coisas que nós precisamos levar em consideração, uma hora de escolher esse ângulo fixo, são outros determinantes. Pode acontecer, por exemplo, uma reflexão total do meu efeito, né? Então, isso vai ter... Então, quer dizer, eu quero que o meu efeito interage aqui e ele retrate. E não que, por exemplo, ele retrate aqui e volte o material sem algum tipo de inflação, apenas sem flexão normal. Então, pra isso aqui vamos analisar o índice de inflação, né? Que... Eu desculpa, mas eu esqueci o que significa isso aqui, que é em relação ao índice de inflação em relação ao material. Que leva em consideração... É... A carga atômica, então, com a célula contária total, a célula contária do material. A massa atômica, né? E a inflação de massa. Em geral, os materiais... Em geral, com os materiais que nós usamos, como se eu for fazer uma ativação maior de somente, não é muito importante, porque o raio-x vai penetrar e não vai fazer muita diferença. Com o rasante, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ele pode simplesmente, é... Não difratar e... Seguir é do... E é do... Queixo impático. E ele é no nosso perfil do material. Perfeito. Né? Então, um... Então, a gente... Todas as que nós são materiais, um do vítico, que ele é dado por essa... Fórmula, né? Que pode ser arrastado em boas vezes... Ah... Essa... Essa... Nessa velocidade do material. Isso aqui, em geral, é em torno de 10 a menos 5. Não é profundidade preta de penetração isso aí, né? Não. Isso aqui é... Isso aqui com relação ao índice de penetração. Então, a gente tem o índice de penetração dos materiais que é 1. Certo? Só que como a gente vai ter... É... Outra... Outras coisas relacionadas aqui numa câmera diferente, esse índice de penetração muda. Tá. Né? E quanto isso muda? Um índice de penetração é... Com essa combinação, essa é constante aqui. A polêmica é maravilhada. Que é calculada de acordo com as suas propriedades de células. Pô, Fernando. Pô, Fernando. Quando você deu pergunta... Esse Z e J... Esse Z e J... Esse Z e J... E esse A e J... Como você calcula aí? Porque não pode mudar a fórmula. É... Então... Esse... Esse... Esse Z... Esse A... Ele é a carga atômica. Então... Isso vale o seu material. Tudo. Então, por exemplo, você tem uma saúde na carga material. Nessa área, você vai ter um número de átomos. Que é... Isso é... É padronizado. Eu queria perguntar... O que é? Eu vou falar de um número de átomos. O que é? Então, por exemplo... Se você tem uma célula que ela é... Cúbica, centrada... Então, você nessa célula, você vai ter... Dois átomos. 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 Ele vai ter dois átomos apontado dele. Entendeu? Sim. Então, é isso que a gente está falando aqui. Então, quer dizer, quer dizer, isso vai ser em relação ao seu material. Se ele vai ser centrado. Se ele vai ser tratado... Se ele... Se ele tiver dois álFromes? Dois átomos? Ah, eu entendi a sua pergunta agora. Eu acho que não é como um elétron, porque isso tem que ser adicional, né? Sim, exatamente, o que eu ia falar. Um grano de onda, né? Um grano de massa e a massa tão hônica. Então, eu acho que não é só os águas, não devem ser dois. Deve ser algo adimensional. É, exatamente. Tem que ser algo adimensional. É, no caso aí, porque se eu pegar o ovo, o grano de centímetro, o ovo, o lânido aí vai ser, provavelmente, centímetro público. Aí vai soltar grano. Aí vai soltar grano. Com a massa. Com a massa. De baixo, aí do lado. Aí vai ser adicional mesmo. É, não tem relação. Aí o índice tem que ser adicional. Ah. Bem, esse aqui é o calcão, né? O ângulo crítico, né? Que ele pode ser igual. Então, se você for fazer o laçante, o ângulo fixo não pode ser igual ao ângulo crítico. Bem, agora, algumas, a gente tem algumas, além de toda a parte estrutural da matéria, a gente não pode fazer, por exemplo, a gente pode fazer dois netas com uma amostra fina, frutos finos, só que não vai dar uma mostrada muito legal. Mas a gente tem outras vantagens também, não só em relação ao tipo de amostra, que a gente pode ser analisado, mas também com relação ao tempo do gráfico. Na, tipo, o laçante, a gente consegue otimizar as intensidades dos picos. Então, se você fizer um laçante no material, você vai ter picos melhores. O rapid grau do gráfico, ele também diminui. Porque a gente, como o feixe não penetra tanto na amostra, então a gente não vai ter absorção, a gente não vai ter outros fenômenos que influenciem na qualidade do gráfico, porque o Ix está pegando só na superfície. E a forma de comparação, de determinação dos parâmetros é igual ao Ix convencional. A gente tem tudo padronizado, a gente vai ter os picos, mas a gente vai fazer uma comparação com os padrões que a gente citem na literatura. Bem, assim, só de novo, revisando as diferenças, né? Então, a gente vai funcionar um X e um B, a gente tem um gráfico breitando. Acho que está a mesma imagem aqui. Não, não está, desculpa. Um gráfico breitando, a, o raio-x, ele se identifica, ele é igual ao difratado, né? Então, os dois, vem com o laçante, o raio-x, o tubo de raio-x, ele fica fixo, com ângulo, e apenas o third, o segundo elemento. E o equipamento que será utilizado com as testes de bancada, ele é semelhante a esse, né? Então, aqui a gente tem o tubo de raio-x, o quarto-amostra, e o detector. Daí, no... Na hora de fazer os livros e o perão, essa parte aqui, ela será substituída pelo... Então, é o céu. Bem, era isso que eu tinha para falar. Então, até o último para falar. Muito obrigada. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma